Esse daqui é o DJ Lucas N, mulher Respeita, é na régua do Mandela Toda vez que eu trombo ela na Marconi Ela encosta, roça na minha peça Quer me dar a chota, vou levar ela pro beco E vou fazer uma proposta Primeiro tu agacha, depois tu senta na minha piroca Primeiro tu agacha e mama, depois senta na minha piroca Primeiro tu agacha, depois tu senta na minha piroca Primeiro tu agacha e mama, depois senta na minha piroca Primeiro tu agacha, depois tu senta na minha piroca Filheta, puta cachorra, filheta, puta cachorra A joelha faz biquim e chupa tudo, meu A joelha faz biquim e chupa tudo na gangorra Filheta, puta cachorra, filheta, puta cachorra A joelha faz biquim e chupa tudo, meu A joelha faz biquim e chupa tudo na gangorra Primeiro pra caixa e mama, depois senta na piroca Primeiro pra caixa, depois tu senta na minha piroca Primeiro pra caixa e mama, depois senta na piroca Primeiro pra caixa, depois tu senta na minha piroca Filhada, puta cachorra, filhada, puta cachorra A joelha faz biquem e chupa tudo no meu Toda vez que eu trombo ela na Marconi, ela encosta Passa na minha peça, quer me dar a chata Vou levar ela pro banco e vou fazer uma proposta Primeiro pra caixa, depois senta na minha piroca Primeiro pra caixa e mama, depois senta na piroca Primeiro pra caixa, depois senta na minha piroca Filhada, puta cachorra, filhada, puta cachorra A joelha faz biquem e chupa tudo no meu A joelha faz biquem e chupa tudo na gangorra Filhada, puta cachorra, filhada, puta cachorra A joelha faz biquem e chupa tudo no meu A joelha faz biquem e chupa tudo na gangorra Primeiro pra caixa e mama, depois senta na piroca Primeiro tu agacha, depois tu senta na minha piroca Primeiro tu agacha e mama, depois senta na piroca Primeiro tu agacha, depois tu senta na minha piroca Filha da puta cachorra, filha da puta cachorra A joelha faz ninguém e chupa tudo na minha Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher Respeito É na régua do Mandela